E fala galera! Beleza? Veja a tua place na área para mais um vídeo aqui no canal! E hoje galera eu estou trazendo pra vocês Rocket League! Então acompanha o vídeo até o final e sim bora galera! É isso! Só bora esperar o Rocket abrir! Vamos esperar o Rocket abrir! Vamos lá galera! Eu estou esperando o Rocket abrir aqui! O que aconteceu? O Rocket League está aqui galera! Aqui pronto! Isso mesmo! Vamos lá! Abrindo o Rocket League! E é isso né galera! Bora lá! Já vai deixando o like e se inscreve aqui no canal! Sim bora lá né galera! Para a gente jogar em Rocket junto um com o outro! Ah Rocket League! Me complica! Não carinha! Não vai dar no céu! Aqui foi galera! Sim bora! Eu espero que vai pra vocês aí o Rocket League! Beleza galera? Porque... Eu vou ter que fazer uma desligação forçada automática! A formiga jogadora de fogo liberado! Pronto galera! Foi! Sim bora! Sim bora! Começar! Ai cara! Meu jogo favorito sumiu! Sim bora! Sim bora! Sim bora! Começar! Ai cara! Meu jogo favorito sumiu! Eu vou colocar aqui!!! Eu melhorei muito! Muito mesmo! Ah! Quero que eu peguei o saboninho! Olha ele! Foi! Bora galera! Ai, eita poxa, tá travando, ó, vai parar de travar agarinha, ai, caramba, hein, não sou do time vermelho, não gosto do vermelho, como o cara ousou a me dar um chapéu, cara, vamos ver esse replay aí, meu amigo, ele pareceu, try hard, try hard, sim, bora então, né, galera, defender o título aqui do vermelhinho, show, bebê, ó, vermelho, ó, amiguinho, deixa vir pra mim também, eu quero humilhar também isso, acabar com a raça de todo mundo, eu vou pegar essa bola, acabar com a raça de todos os azuis, e depois que eu fizer isso, eu vou fazer um gol, fazer um gol, não, cara, não deixa, meu amigo tá tendo que fazer tudo pra mim, golaço, eu quero aproveitar que não foi gol pra tirar a bola, bora, gol, gol, bora galera, eu sou craque do rock, é, tia, é, eu mandei pra cima, caramba, 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 bora galera, então é isso, né galera, bora lá tentar ganhar aqui, né, pelo troço que tá feio, hein, pô, meu amigo, só vou ali uma vez aqui agora, hein, que vou te contar, tá, acabei de tirar aqui também, bora, 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 dá assistência aí, filha, caramba, meu amigo, eletrol demais, sacana pra caralho. Mãe, filha da mãe. Agonina... Que? Agonia. Ah, agoniado. Aqui ele tá com agonia, né, gente? Balde fofinho, Rocket League. Ah, não, cara. Ah, não. Eu sou muito ruim. Vai lá, agoniado. Que agonia de te ver errado. De novo. No amor. Agoniado. Você tá me deixando com uma agonia. Agoniado. Agoniado. Ah, que sem graça. Aí você me quebra. Aí você me quebra. O agoniado. Você não tá fazendo nada. Só rouba o gol, caralho. O que que eu fiz? Era pra eu ter dado o duplo. Não é esse que eu acabei de fazer. fazer. Ah, não, cara. O agoniado agora vai tomar todo o crédito. eu tô muito ruim, cara. Eu tô muito ruim, cara. Oba! Roubou meu outro gol, agoniado. que lindo. Que lindo, né? Que lindo. Roubou meu outro gol. Player. 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 Você tá me tirando, né? O player. Vai lá, agonia. Pode ir. Eu deixo sem roubar de novo. É, golfei. Ah, tchau, 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 cara. Meu Deus, cara. Que saco. Não tem diversão nenhuma, não. Todo mundo é fraquinho. Fraco. Fora lá, né, galera. It's the best kid to do more. Ah, perdi. Só. Não, galera. Ah, não é possível. Eu tô errando tudo, né? Eu tô ruim. Qual foi? Eu tô mal ruim. Eu não posso errar assim. Eu sou a héroe ídolo, pô. Ah, o índice e a equipe. A gente tá falando... Bala lá, né, galera. Ah, isso é a força, né? Eu era aéreo ídolo e... Goleiro ídolo e o... Artilheiro ídolo. Acho que é artilheiro. Tô muito zicado. Tô muito zicado. Eu estou zicado. Alguém falou goi, hein? Tô ouvindo... Tô ouvindo seus musicais. Ah, não. Olha o meu time, velho. Olha o meu time, cara. Olha isso. Fica roubando o gol. Da hora. É isso. Isso mesmo é calúnia. Bola, então. Bola, então. Caramba. Ai, meu Deus. É meu time que tá me matando. Assim, me batendo. Que saco. Por que eu não explodi? É meu time. É esse sacana aí. Do... Do... Do Zé Gurtinho aí. Engordindo. Ih... Pô. Vai se eu vou usando aéreo. Ou do... Engordindo. Não sei o quê. Engolinho. Explodir os... Um... Não sei. Um... Infelizmente. Ah, não, Carol. Ah, finalmente. Finalmente, né, galera. Engol. É que eu vou. Ah, não, inimigo. Inimigo. Pra que me tampar assim, né, cara? Me perguntando tampar o cara pra ele não ir na bola. Isso faz parte do jogo? Não! Normalmente, eu vou ter minha vingança contra o meu amigo e meus amigos. Eu need mo informations. Din... 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 Dont... T근... D introduction. Jim... Ying... Do... Y... Do... Tchim, 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 tchim Que saco. Qual foi a do meu grupo? Vai, meu grupinho. Caramba, só sabe bater, né? Senhora, eu tenho que fazer os aéreos tudo. Ah, era só o que me faltava. Eu tava dentro do gol. Eu não consegui nem pegar a bola. Esse é meu amigo aí, ó. Esse ruim. Lixo. Sacano. Gravem esse nome aí, ó. Soco. E o meu inimigo só me tampou, né? Não consegui acertar aéreo nessa coisa. Caralho. Se meu amigo fosse... Se meu amigo aqui... O inimigo do meu amigo é meu amigo. O que? Eu não quero. Uuuuh. Ai, caralho. Ai, eu tô... Oito, oito, oito. Ingo, esse ingodome. Bora, agora eu faço gol. Eu vou fazer o gol, não vai ser os inimigos. Eu que vou fazer o gol, não vai ser vocês. Ah, o ingo-go-go-mói. Ah, o ingo-go-go-mói. Engoi. Se engoi. Engoi. Vai engolar. Ganhamos. Ah. Ingoi. 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 Sim, Ingoi. Meu Deus do céu. E ele rouba meu goi. Desse lafraio. Não, Ingoi. 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 O que era doce. Acabou. Acabou. Não, acabou. Mentira. Mentira. Agora acabou. Ingoi. 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 Esse ingoim. Ele joga tem quatro anos e ainda é um lixo. Pateta. Ah, eu não sei o que eu posso fazer, né, galera. Bora ter no cabo. Treino. De goleiro. Ídolo. Ídolo. Ui. Ui. Ai, ui. Ai, ui, ui. Ai, caramba. Ingoi. Aqui tem eu. Ah, já descende aqui, velho. Ah, não, cara, demora. Vai aqui, ó. Ah, qual foi? Eu peguei dois de cinco. Ah, não, vocês não viram nada, ninguém viu nada. Catei um... Jim. Dois de dois. Três de três. Ah! Quatro três. Três de quatro, eu peguei três. Ih! Cinco três. De cinco eu peguei três, só. Até agora eu não me esqueço do engoling. De oito eu peguei, não, de sete eu peguei esse menino que tá aí mesmo. De sete eu peguei... De oito eu peguei seis. Ai, que demora que eu fui. Então, beleza, essa é a última, né? Dá pra se falar que eu fui um goleiro ídolo aqui. Aí, galera, eu vou finalizando esse lindo vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Falou e fui! Até mais!